Música Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro que vai entrando na sua reta final, na sua reta de chegada Ipatinga e Vasco, direto de Ipatinga no Vale do Aço, no interior de Minas Gerais O Ipatingão recebendo as duas torcidas num jogo importantíssimo envolvendo o rebaixamento do Campeonato Brasileiro Já pode começar a pensar em roer as unhas mesmo Porque afinal de contas o Ipatinga está em último O Vasco está em décimo sétimo, dois pontos acima do Ipatinga E você vai conferir a cobertura completa desta rodada a partir de agora Lembrando que esta rodada começou ontem com três partidas Os jogos que abriram a rodada do Campeonato Brasileiro, a vigésima sétima rodada O Flamengo venceu de virada no finzinho esporte por 2 a 1 O Goiás, mais uma vitória goiana 3 a 0 sobre o Vitória Figueirense e Atlético Mineiro ficaram no empate em 0 a 0 Separamos dois gols dos jogos disputados ontem Para você curtir de novo Um dos três gols do Goiás Do lateral, Júlio César Ele foi um golaço, um sem pulo lindo Para balançar a rede do Vitória Ele fez ainda um outro gol nesse jogo Paulo Baier completou o placar No Maracanã, diante de 40 mil pagantes e muita chuva O Flamengo virou o jogo nos últimos minutos O gol da vitória veio com o Vandinho Ele entrou aos 30, deu passe para um dos gols, o do Juan E fez esse, que leva o Flamengo a 46 pontos E mantém o Rubro Negro no G4 Na zona de classificação para Libertadores Hoje a rodada será completada e você já se habitou Vai conferir a cobertura completa aqui na Globo Os jogos deste domingo da vigésima sétima rodada do Campeonato Brasileiro Além de Ipatinga e Vasco no Ipatingão Coritiba e Atlético Paranaense Náutico e Palmeiras São Paulo e Cruzeiro, olha só Palmeiras vice-líder, São Paulo e Cruzeiro Que estão ali na luta pelo título pela Libertadores 6 e 10 Botafogo e Fluminense no Maracanã Inter e Grêmio no Beira Rio E Santos e Portuguesa jogando na Vila Belmiro Clássicos estaduais, jogos importantíssimos O campeonato pegando fogo Por quê? Veja a classificação, você vai entender por quê O Grêmio tem 50 pontos, um a mais apenas que o Palmeiras Que tem 49, os dois em campo daqui a pouco Cruzeiro com 46 O Flamengo foi a 46 O São Paulo se vencer, por exemplo, também vai a 46 Mas a classificação fica nessas posições Em caso de vitória do São Paulo Goiás está em sexto com 42 O Botafogo também em vitória com 40 Curitiba com 40 Esporte 39 Subindo os times para a parte final da tabela Internacional com 39 Ainda sonhando com a Libertadores Atlético Mineiro 34 Aí já pensando na parte de baixo da tabela Náutico 29 Pega o Palmeiras Santos também 29 Figueirense 29 Atlético Paranaense 27 E na zona do rebaixamento Jogo que nos toca diretamente O Vasco tem 26 O mesmo de pontos da Portuguesa O Fluminense tem 25 E o Ipatinga em último com 24 Está tudo embolado E daqui a pouco nós voltamos Globo, a gente se vê por aqui Se liga na Globo Nós estamos de volta A torcida animando Ipatingão A torcida do Vasco Presente em bom número Aí está o Baiano Lateral direito Chegou até a seleção brasileira Sai jogando hoje No time do Vasco da Gama É um dos titulares do time do Vasco E um dos estreantes O outro é esse aí O Fernando Que foi revelado pelo Flamengo Esteve fora do Brasil Está de volta ao futebol brasileiro E hoje estreia com a camisa do Vasco Por falar em estreias Em jogadores Vamos então confirmar as escalações De Ipatinga e Vasco Vasco do Madson Esse é do destaque do time O baixinho Madson O Ipatinga do técnico Márcio Bittencourt Começa o jogo com esta formação Fernando é o goleiro Aí Márcio Gabriel Na lateral direita número 2 Henrique 3 O zagueiro central Chian número 4 E Rodriguinho Meia dúzia na lateral esquerda Augusto Recife 5 E Leandro Salino 7 São os volantes Chaves 8 E Luciano Mandi 10 São os meias No ataque 9 Ferreira E número 11 A Deilson É o principal destaque Do time do Ipatinga Último colocado do campeonato Neste Brasileirão 2008 Aí você vê o goleiro Thiago Retoma a condição de titular No Vasco Que tem esta escalação Escorrida pelo técnico Renato Gaúcho Renato Portalupe O Vasco vai a campo Com este time Thiago goleiro Número 1 E o Vasco Com 3 zagueiros Eduardo Luiz Número 3 Fernando estreante Número 5 E Jorge Luiz Capitão do time Número 4 Na ala direita Baiano também estreando Número 2 Um dos volantes É o Johnny Número 8 O outro é o Madson Número 7 Aí Alex Teixeira É o homem que vai encostar Nos atacantes Número 9 Valmir Na ala esquerda Meia dúzia No ataque Edmundo Número 10 Leandro Amaral 11 É esta escalação O atacante Adeilson Do Ipatinga Grande esperança De gols do time Artilheiro Do Ipatinga Com 7 gols E precisa disso Precisa vencer o Vasco Com certeza É um jogo de 6 pontos Para a gente Nossa situação Não está boa na tabela Mas a gente está Vai buscar esse objetivo Aqui hoje Que é os 3 pontos Que vai ser muito importante Para a gente Muito obrigado Adeilson Renato Aqui com o Renato Gaúcho Renato Contra o Palmeiras Você tinha acabado de assumir Agora teve uma semana Para treinar Um time com várias mudanças O que o time deve apresentar De diferente Eu espero que o mínimo A mínima disposição Que nós mostramos Diante do Palmeiras Temos algumas estreias Hoje O jogador estava Muito tempo parado Mas eles precisam jogar Para pegar esse ritmo de jogo Para pegar o entrosamento Espero que a gente Passe conseguir Os primeiros 3 pontos Porque a tensão De repente do grupo Baixa um pouco Obrigado Luiz Roberto Renato Ribeiro Odilon Amaral Ouvindo duas atrações Deste jogo O Adeilson Que tem 7 gols Pelo Ipatinho E o Renato Gaúcho Que faz o segundo jogo Dele no comando do Vasco Numa semana Noronha Que o Renato E o Alexandre Mendes Que é o seu preparador Físico e assistente Detectaram distorções Na preparação do Vasco Jogadores acima do peso Outros abaixo do peso Por exemplo Enfim o Vasco Vivendo talvez O grande desafio Dos últimos tempos Um gigante Do futebol brasileiro Ameaçado pelo rebaixamento Sérgio Noronha Está apenas A dois pontos De vantagem Do último colocado Que é o Ipatiga Exatamente esse que está aí E é bom lembrar o seguinte Nos últimos 7 jogos Em casa O Ipatiga venceu 5 Ou seja O Ipatiga dentro de casa É perigoso É um time difícil De se vencer O Vasco tem que ter Muito cuidado Principalmente estreando Não só Dois jogadores novos Mas também até Os tiros de jogar Com 3 zagueiros de área Vamos ver o que vai dar É, Roberto Lopes Vai apitar o jogo Que vai começar Nesse instante No Ipatingão O Vasco vai ficando Aí à esquerda Do seu televisor O Ipatinga à direita Mais um sol bonito Na cidade de Ipatinga Que tem 250 mil habitantes Das principais cidades Do estado de Minas E a torcida do Vasco Saudando agora O seu camisa 10 O Edmundo Com aquele grito de A é Edmundo O Vasco todo de preto O Ipatinga Hoje todo de branco E a bola vai rolar Nessa partida Importantíssima Pelo Campeonato Brasileiro Autoriza Éber Roberto Lopes Bola rolando Está valendo 27ª rodada Do Brasileirão Ipatinga E Vasco Direto do Ipatingão Para você Primeira entrada Ali sobre O Johnny Entrada do Leandro Salino O juiz marcou a falta Favorecendo o Vasco Que sai jogando Com o Jorge Luiz Aí o Jorge Luiz Faz o levantamento Para o Leandro Amaral Recuperação do Henrique Sai jogando Para o Ipatinga Aí o Luciano Mandi Saiu com o bola e tudo Pela linha de lado O Baiano Estreante Na lateral direita Do Vasco da Gama Deve estar perdendo O Wagner Diniz Para o São Paulo Praticamente tudo acertado Entre o jogador E o São Paulo O Wagner Que foi titular Do Vasco Nas duas últimas temporadas Que é um desfoque Considerável Do time do Vasco da Gama Era uma bela saída De contra-ataque Do Vasco Era a direita Márcio Gabriel Ficou pedindo falta Ficou inclusive Caído Do lateral direito Do Ipatinga Bola jogada para fora Para que ele seja Atendido Está aí o Márcio Gabriel Vai se levantando O Eber Roberto Lopes Entendeu que essa dividida Entre ele E o Valmir Foi normal Renato Marcília Eber Roberto Lopes Hábito da FIFA O primeiro lance Já na interpretação Do Eber Boa tarde Marcília Boa tarde Luiz Amigo da Rede Globo E do além da vantagem Na realidade Ele viu a falta Mas a bola Continua com o empatinho E o Eber É uma boa indicação A ponta de baixo Tem que ter muito cuidado Para a comissão de arbitragem Assim como a ponta de cima E o Eber Por exemplo Estava no sorteio do Granal Junto com o Evandro Romão Que vai apitar o Granal Sai Perdeu o sorteio Foi para esse jogo Para a Tigue Vaz Que é muito importante também O passo do Rodriguinho Foi muito forte A bola vai saindo O lateral Favorece o time do Vasco da Gama Está aí o Adeilson Em fazendo um grande campeonato O Adeilson O Adeilson Que é um dos destaques Na estatística do campeonato Por exemplo 70 finalizações Ele, o Alex do Internacional E o Edno da Portuguesa São os jogadores Que mais finalizam E ele fez 7 gols No campeonato Destas 70 Finalizações Veja o domínio ali Do time do Vasco O Johnny Tentou o passo em profundidade Chegou o Gian Dá um chutão lá para o ataque Quem se apresenta É o Jorge Luiz Aí faz o recuo Lá para o goleiro Tiago O Vasco que vem Vivendo um problema No seu gol Já há muito tempo Desde a saída do Elton Que o Vasco Não conseguiu ter Uma sequência No seu gol Uma temporada Temporada passada Que o time utilizou 6 goleiros diferentes Esse ano O Tiago chegou Vindo da Portuguesa Depois de disputar Uma Série B Primorosa Com a Lusa Mas acabou Nos últimos jogos Sendo expulso Substituído pelo Roberto E não se firmou Definitivamente Não A verdade o time do Vasco Não se definiu nunca Nesse campeonato brasileiro Houve momentos Em que era difícil Qualquer torcedor Dizer Qual o time do Vasco Defina o time do Vasco O torcedor não sabia Definir o time do Vasco Porque mudava 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 E continua mudando Como hoje Olha o Madson Para fazer a cobrança Da falta Favorecendo o Vasco Trabalhou pela direita Com o Leandro Amaral De novo no Madson São os primeiros movimentos No empatingão Para você estádio Com capacidade Para 30 mil pessoas Alex Teixeira Recebeu na volta Apareceu para fazer o corte E o Henrique Augusto Recife Veio o jogo Na ponta esquerda Para o Adeilson Fez a tabelinha Recebe de volta Eduardo Luiz Encosta na marcação Aí está o Adeilson Aí para cima da marcação Do Eduardo Luiz Ele ganhou Mas muita força A bola saiu E está marcando Apenas o tiro de meta Avorecendo o Vasco da Gama Está aí o Adeilson Adeilson que é jovem Tem apenas 22 anos Ele é mineiro De Nova União Começou no Mamoré Depois Foi para o Democrata De Governador Valadares Esteve no Guaraní De Vinópolis Equipes No interior Do estado de Minas Olha o Thiago Na cobrança Do tiro de meta Os outros jogos Náutico e Palmeiras São Paulo e Cruzeiro Coritiba e Atlético Hoje é dia de Atletiba também Todos 0x0 E o Vasco com o Madson Edmundo pediu no lado O Madson tocou no outro Aí chegando lá o Jean Aí o Edmundo Deu uma olhadinha para o Madson Assim Como que não concordasse Com a decisão tomada pelo Madson E o Fernando faz a falta Em cima do Adeilson O Heber Roberto Lopes Está marcando Henrique Aí Márcio Gabriel Chegamos aos 5 minutos De bola rolando No primeiro tempo Parece muito irregular O gramado do Ipatingão A bola sai quicando Mudando de trajetória Embora se apresente Assim verdinho Aí no seu televisor Diga Renato Na semana passada O Globo Esporte Fez uma eleição Entre os 20 capitães da Série A E o Ipatingão ficou Como o terceiro pior gramado Só o dos aflitos E da Ilha do Retiro Do esporte É que ficaram à frente Do Ipatingão na eleição Bem lembrado mesmo A reportagem feita Pelo Globo Esporte Que indicou os aflitos A Ilha do Retiro E o Ipatingão Como os gramados Desaprovados Pelos próprios jogadores Aí o Alex Teixeira Edmundo O Johnny ficou ali Do lado direito E o Edmundo Botou a mão no ouvido Como quem diz Avisa que está chegando o ladrão E o Edmundo Recupera a posse de bola Agora para o bem do espetáculo E da integridade física Dos jogadores Seria bom que a própria CBF Tivesse esse cuidado De fazer uma vistoria Rigorosa nos gramados Do estádio Não é só na estrutura física Do estádio não Claro E impedir que a equipe Que não tem um gramado decente Mande jogos no seu estádio O cara vai se virar De fazer um gramado Isso com antecedência Como acontece Em algumas federações Aí pelo Brasil Sai jogando ali pela direita O Márcio Gabriel Aí ele trabalha pelo meio Chegou o Chaves dominando Virando na esquerda Agora para o Rodriguinho Veja o domínio do Salino Levou o Leandro Salino Adiantou muito forte Para o Ferreira O Eduardo Luiz Acompanha Joga no vazio Sai jogando o Jorge Luiz Só para lembrar Que as federações É que dão como rápido Os estádios As federações É que dizem a CBF Que o estádio está bem Então não tem nenhum problema E aí a CBF acredita Acredita E a gente vê isso aí Está jogando Ipatinga com o Henrique Aí Augusto Recife Passamos de sete minutos De bola rolando No primeiro tempo Depois do futebol Faustão estará de volta Agitando a segunda parte Do Domingão do Faustão Falta do Baiano Ou do Fernando O Fernando ficou com a bola Mas a impressão Foi o Baiano Que fez Quem fez a falta Marcília Se é que houve Pode escolher Pode Os dois Os dois É bem Roberto Lopes Que essa cabeça branquinha Deve ter passado Protetor 90 Se é que Não existe evidentemente É só uma figura de linguagem Porque está sol Aí o Rodriguinho Levantamento para a área Subiu O Eduardo Luiz E tirou O Heber está marcando O impedimento Atendendo a A marcação do seu assistente No lance que você está revendo Aí Alguma dúvida Renato? Nenhuma Três jogadores do empatia Em posição irregular O assistente Alessandro Não Aquele Da É o Gilson Gilson Coutinho Do Paraná Está marcando O impedimento Aí o domínio do Madson Alex Teixeira Se manda Botou em profundidade Do lado esquerdo Para o Edmundo Augusto Recife Está na marcação Aí o Edmundo Fez o levantamento Leandro Amaral Não alcança E a bola vai se perdendo Pela linha de fundo Globo A gente se vê Por aqui Vivo Inovação 3G Que não para Roubada de bola Do Vasco Ali o Madson Buscou a jogada individual Tentou arrumar Para o pé esquerdo Que é o bom Caiu Reclamou de falta O Eber Mandou seguir E na sequência O Salino Faz o que se chama De cama de gato Ali sobre o Fernando E aí o Juiz Marcou a falta Faz a parede ali E deixa o corpo Como se fosse formar Uma cama Para o cara cair Bem marcado É uma jogada Perigosa inclusive O jogador que Voa por cima Perde totalmente O controle Até onde vai cair A gente viu de passagem Ali o Ferreira Um dos atacantes Do Ipatinga E o Chaves Com X Eduardo Luiz Marcado pelo Ferreira Ele faz o levantamento O desvio Do Leandro Amaral Para o Edmundo O Jean tocou De cabeça no vazio Henrique Sai jogando Para o Ipatinga Hoje pela manhã No grande prêmio De Singapura De Fórmula 1 A vitória foi Do Fernando Alonso Se você não viu ainda Olha A Ferrari fez um erro Daqueles Na hora do Reabastecimento Do Felipe Massa Liberaram ele Para voltar para a pista E a Mangueira Ficou presa No carro do Felipe Que tinha corrida Nas mãos Acabou não pontuando O Hamilton Chegou em terceiro E com isso Aumentou para 7 A vantagem Sobre o Felipe Massa No campeonato A 3 provas Do fim E a 2 de novembro A temporada termina Com o grande prêmio Do Brasil Em Internagos Aí o Jorge Luiz Simonda Leva pela direita Tocou no Edmundo Tentou a devolução Fraquinha Giam cortou Sai jogando Capitão do Ipatinga Sofreu a falta Por trás Ali o Giam O juiz A fatalidade Ele cruzou Ele cruzou por trás Do jogador Tropeçou É falta É Não precisa ter intenção Basta caracterizar O prejuízo Mas não houve Nada que levasse A mostrar um cartão Olha Aí você tem a imagem Do Valmir Tá quase estreando O Valmir hoje Jogou duas vezes No Vasco Como titular O amigo estava No Palmeiras Teve no futebol turco Passou pelo Palmeiras E não teve Uma sequência No Vasco Jogou duas vezes Não foi bem O Vasco Vem mudando muito O seu time E vivendo Um problema crônico Na defesa Já sofreu 50 gols No campeonato brasileiro É se não me engano A terceira ou quarta defesa Mais vazada De todo o campeonato Agora é o que eu disse No início Ninguém Nenhum torcedor do Vasco Conseguiu até agora Definir um time Do Vasco da gol Olha no Nuranha Figueirense sofreu 55 Portuguesa 51 E o Vasco 50 Como você disse É a terceira Mais vazada Do campeonato brasileiro Justa parando o jogo ali Marcando a irregularidade A poste de bola Favorece O time do Ipatinga Logo mais Às 6h10 Nós teremos Botafogo e Fluminense Fluminense na zona Do rebaixamento Com 25 pontos Um a mais Que o Ipatinga Um a menos Que o Vasco Situação delicada Do Fluminense E o Botafogo Sonhando Com uma das vagas Da Libertadores da América Está ali em sétimo Com 42 pontos Fluminense tem 46 É o quarto colocado Clássicos Recheado De atrações Teremos Santos e Portuguesa Na Vila Delmiro Dois times envolvidos Com o rebaixamento A Portuguesa na zona Do rebaixamento O Santos próximo dela E o Grenal Internacional e Grêmio No Beira Rio Grenal daqueles De tirar o fôlego Líder em campo Contra o Inter Seu maior rival Na casa dele E o Internacional Com 39 Ainda sonhando Em chegar Entre os quatro Mais bem colocados Renato ali Acompanhando a movimentação Ficou reclamando De um lateral Para o Vasco Mostrou habilidade Passou o pé Sobre a bola Levantou E entregou Para o seu jogador Cobrar o lateral O Baiano Edmundo Chaves apertou Na marcação Salino também Ele trabalhou Com o Baiano Alex Teixeira Devolveu no Baiano Se manda o Baiano Levou para a grande área Foi bem o Henrique Fez o corte Trabalhou com Márcio Gabriel Aí o levantamento Lá pela direita Buscando o Luciano Mandi Chega dominando Para o time do Ipatinga Johnny na marcação Ele conseguiu fazer O toque Para o Salino Passou o Ferreira Na ponta direita A bola é para o Ferreira Jorge Luiz encosta Ferreira vai para o fundo Fez o cruzamento Adeilson Não chega a bola Passa a frente Do gol do Thiago E o Fernando apenas Deixa que a bola saia Em lateral Que favorece o Vasco da Gama Você vai ver logo mais No Fantástico O céu é o limite A grande aventura Do homem Que cruzou o canal da mancha Voando como um pássaro Logo mais No Fantástico A bola escapou Da mão do Baiana Se caracterizou a reversão Renato Macília Olha Para mim não Porque a bola foi arremessada Por cima da cabeça Com as duas mãos Como determina a regra Se ela cai perto Ou cair longe do jogador É absolutamente irrelevante Caiu o Rodriguinho Adeilson Para o Ferreira Dominou a volta Um chute Vai sobre o gol Do Thiago Chegou finalizando O lateral direito O Márcio Gabriel Caiu no pé Que não é o bom Que é o canhoto Ele acabou errando Finalmente uma finalização Aos quase 14 minutos É a primeira Seu César Primeira do jogo inteiro Impressionante isso Agora Noronha Olha aí o problema Com o Baiana A bola escapou Escorregou É, acho que o Marcira Está com razão Ele está com uma parte Do corpo Para dentro do campo Ele está com a bola Arremessada Por cima da cabeça E com as duas mãos Ou seja, todos os requisitos Que a regra estabelece Se ela cai pertinho dele Ou cai longe Não tem nada a ver Foi empurrado O Alex Teixeira E o juiz marcou a falta Diga E o Baiano tomou uma bronca Do Renato Gaúcho O Renato gritou para ele Se liga Acorda Entra no jogo o Baiano Aí o Camisa 8 O Johnny Que é uma cara nova No Vasco também Estava no CRB O Johnny É o Mineiro de Lavras Aí você vê a preocupação Do goleiro Fernando O Madson vai para a cobrança Da falta Vem o levantamento Tirou o Augusto Recife O Madson volta E vai ficar com a poste Bora Tem o Jorge Luiz ali atrás E ele recebeu orientações De pertinho ali Do Renato Portalupe Aí o Renato Vai Baiano Vai embora Pedindo para o Baiano Se mandar Que é o Baiano No apoio O Renato Que saiu do Fluminense Exatamente depois De perder para o Ipatinga Por 2 a 1 No Ipatingão E está de volta Ao Vasco O clube que ele dirigiu Durante dois anos O Noronha O Vasco Pelo fato de ser Um dos gigantes Do futebol brasileiro O Vasco Carrega a obrigação De tomar a iniciativa Até porque faz um jogo Contra um adversário direto Como é que você está Interpretando o jogo Que o Vasco está fazendo Do Noronha Tímido Bastante tímido E Como eu disse antes Um jogo em que Os dois times Finalizam pouco E eu estou achando Também um jogo Com muitas faltas Muitas jogadas Paradas com falta Faltinha e tal Que não machuca muito Mas muita falta São dez São dez até agora Na partida Seis do Ipatinga Quatro do Vasco Aí a confirmação Para você No alto do seu vídeo O Vasco Que não vence Há seis jogos Empatou com o Botafogo E perdeu os últimos cinco Sendo quatro deles Seis do Ipatinga e saiu jogando E vem cobrança do Rodriguinho É o Ipatinga Tomando a iniciativa A essa altura Bem levantamento Para a área do Vasco Tiago saiu Não conseguiu Tocar direito na bola Quem tirou Foi o Eduardo Luiz E o Madson Fica com a aposta de bola Foi o Fernando Que tirou essa bola Aí Baiano De novo no Madson Faz o drible Ganhou do Adeilson De pé esquerdo Manda a bola para o ataque Velocidade do Leandro Amaral Márcio Gabriel É Efeito Entregou para o Augusto Recife Aí Rodriguinho Levantamento lá na ponta direita Para o Ferreira Ferreira que foi dúvida Para a escalação Poderia estrear Para jogar o boliviano Pablo Que foi contratado recentemente Adeilson Rodriguinho Salino Olha a chance Tiago defendeu Agora voltou no Salino Arrumou para o chute Passou pelo Tiago Gol Do Ipatinga Na primeira o Thiago defendeu Depois a bola voltou no Salino Ele aceitou para Rodriguinho Que encheu o pé A bola passou sob o corpo do Thiago Ainda teve um desvio no meio do caminho Ali para atrapalhar ainda mais o Thiago E o Ipatinga sai na frente aos 18 Rodriguinho Ipatinga 1 O Vasco da Gama 0 Sérgio Noronha Está merecido Ipatinga tem mais iniciativa de atacar Está chegando mais à frente O time do Vasco está muito preso Dota-se tranquilamente Olha o Edmundo reclamando aí Dota-se tranquilamente Que o Vasco está carecendo de conjunto De jogadas elaboradas O time pega a bola E vai depender um pouco do Madison E do Edmundo Mas é só isso É muito pouco Luiz Odilon Amaral É o terceiro gol do Rodriguinho Nesse campeonato brasileiro Ele se torna o vice-artilheiro do Ipatinga Atrás do Adeilson Tem 7 Está chegando ali o Valmir A bola quicou Enganou o Valmir na primeira Mas ele tocou E a bola ficou com o Mandi Joga na direita com o Márcio Gabriel Ferreira se apresenta ali O Márcio Gabriel vai para o fundo Faz o cruzamento O Adeilson marcado pelo Fernando O Adeilson ficou ali Reclamando de pênalti do Fernando sobre ele Mas não houve nada não Luciano Mandi Domina Ajeitando para o Rodriguinho Acabou de fazer um gol Bateu de esquerda Agora vai pela linha de fundo Globo A gente se vê por aqui Fox O compacto mais alto da categoria Você está revendo o gol Por um outro ano Mas o Salino foi muito esperto O Salino chutou A bola voltou no pé dele Ele já tinha visto A possibilidade do passo Para o Rodriguinho Esse aí que fez o gol E mandou uma bola redondinha Na canhota Que é a boa Do Rodriguinho Bom, com esse resultado O Fluminense vai Caindo para a última posição O Ipatinga vai saltando Para a décima sétima Fluminense com 25 Portuguesa 26 Joga as 6 e 10 Contra o Santos O Vasco Está aí com 26 pontos E o Ipatinga está indo a 27 E os torcedores Vamos fazer uma economia, né? É um perigo Cair dessa árvore aí, hein? Tem muito lugar no estádio Evidentemente aí Joguinho de graça No domingo à tarde Mais uma falta Favorecendo o Vasco Está aí o Márcio Bittencourt Foi volante Jogou a maior parte Da carreira dele No Corinthians O Márcio Bittencourt Foi técnico do Corinthians Inclusive Madson faz a cobrança Levantamento O goleiro saiu mal Jorge Luiz na dividida A bola vai pela linha de fundo Mais uma vez A saída do Fernando Olha o Jorge Luiz Ele sobe A bola toca no ombro dele Vamos ver se o Hebel Roberto Lopes Deu a falta Você entendeu o que houve Do Jorge Luiz No goleiro Fernando, Renato? Não O goleiro quando sai do gol Ele corre o risco O raciocínio que o telespectador Tem que fazer é o seguinte Se em vez do goleiro É um zagueiro que pula Com o atacante do Vasco É falta? Não Então não é sobre o goleiro Se for falta sobre o defensor É sobre o goleiro Ou seja Não existe goleiro no ar É intocável É um jogador com qualquer outro E com a prerrogativa De colocar a mão na bola E o Hebel ali pertinho Mandou seguir tudo aquilo Que você viu E o Fernando foi lá Para ficar com a bola 21 minutos de bola Rolando no primeiro tempo Por enquanto Este é o único gol Da rodada Dos jogos Desde o domingo Náutico Palmeiras 0 a 0 São Paulo e Cruzeiro Também 0 a 0 E o Atletiba Jogo no campo de Coritiba Coritiba e Atlético Paranaense Também 0 a 0 Alex Teixeira trabalhando Recebeu o Leandro Amaral Tocou no Baiano Vem o time do Vasco Tentando tomar a iniciativa Madson Leandro Salino Chega na marcação Ele vira o jogo Lá do lado esquerdo Quem chega é o Valmir Aí o lateral do Vasco Dominando Aí para cima da marcação Do Márcio Gabriel Márcio Gabriel dá um bote certo Joga pela linha de fundo Escanteio Favorecendo o Vasco É o primeiro escanteio do jogo Também Aí o capitão Jean E mais uma vez O lance que resultou No escanteio Favorecendo o Vasco Se movimenta lá no interior Da grande área O Leandro Amaral O zagueiro Fernando 1,90m Foi para a área Subiu Não alcançou E agora volta na esquerda Com o Madson Já botou para ele mesmo Fazer o cruzamento Pé esquerdo Caprichou Madson Subiu para atirar Ajudando lá atrás O Mandi Tenta sair jogando Mais uma vez O time do empatinga Houve uma falta Nessa bola que passa para lá Passa para cá O Chaves Foi atingido O juiz Marcou Apitou a falta Sobre o camisa 8 Do empatinga Olha ali O Fernando no Chaves Foi Marcinho Foi Ele usou o braço esquerdo Das costas Do jogador do empatinga Bem Marcado O empatinga que vem Na zona do rebaixamento Em 23 Esse aí é o Ferreira Das 26 rodadas disputadas Até aqui no campeonato E em 17 dessas 23 Que ele esteve Na zona do rebaixamento O empatinga ocupou A última posição Do campeonato brasileiro Mas há uma diferença Muito importante Em relação ao ano passado Porque o empatinga Nesse momento Com 27 pontos Ou agora A referência é o Fluminense Com 25 Que é o último O ano passado Nessa rodada O América de Natal Tinha 11 pontos Então todo mundo Que estava acima do América Tinha um número maior De pontos Ele se equilibrou Na verdade Eram 3 vagas só Uma o América garantiu Lá no meio do campeonato Alex Teixeira foi desarmado Augusto Recife Tirou a bola Voltou no Jorge Luiz Aí o Jorge Faz o levantamento Buscando o Edmundo Henrique subiu E tocou de cabeça Vai na dividida o Baiano Chega dominando Ali pela direita Acabou Arrumando o lateral Estou contra o corpo Do autor do gol Rodriguinho E o Alessandro Rocha Matos Baiano da FIFA Marcou o lateral Para o Vasco Antecipação do capitão Jean De pé esquerdo Jean Tenta botar o time No ataque Passou mal E o Eduardo Luiz Deixou a bola sair E o lateral Favorece o time do Vasco Sim Olha é difícil saber Quem está mais irritado Com o time O técnico Renato Gaúcho O Edmundo O Edmundo O Leandro Amaral Os gritos lá Dos dois atacantes Para o meio campo Para a defesa A todo instante Reclamando muito Agora no último lance O Edmundo reclamou muito Com o Baiano Ali na cobrança de lateral Enfim Muita gritaria em campo É um jogo Que pela posição de tabela Né Renato Ele é tenso mesmo Não há como ser diferente O Ipatinga Que vive esse drama Do rebaixamento Desde que o campeonato Praticamente começou E o Vasco Um gigante Vivendo uma crise técnica O Vasco não consegue jogar direito Teve uma vitória Contra o Atlético Mineiro Uma goleada Em São Januário Nesse momento É um time inoperante Um time impotente Não consegue ameaçar Não deu um Não finalizou Nenhuma vez Ao gol do Ipatinga Está muito mal O time do Vasco está dando Quatro finalizações a zero O Vasco tentando chegar Com o Baiano O Jean tirando E o torcedor do Vasco Se sente Muito preocupado E o Renato Está dizendo que não Não dá O time jogou melhor Já com O comando do Renato Contra o Palmeiras No último domingo E o Renato Tem realmente Uma relação Até com Não com esse grupo Propriamente dito Mudou muito Do time que ele dirigia Mas tem uma relação Boa Nesse contato com o Vasco Conhece bem O funcionamento Do Vasco O Renato Mais uma falta Ali pela direita No mesmo lugar Vai de novo O Madson Para fazer a cobrança Movimentação do Leandro Amaral Edmundo Edmundo também No interior da grande área O zagueiro Fernando Jorge Luiz Madson fez a cobrança Quem tirou Foi o Chaves Recebe os cumprimentos Ali Está reclamando Dos companheiros Dos zagueiros A gente está bem Saindo da sua tela Agora Veja que os grandalhões Subiram Não alcançaram O Chaves Veio por trás deles E conseguiu tocar A peladinha do fundo Madson na cobrança Do escanteio O goleiro Fernando Tirou Augusto Recife Dá um chutão Lá para o ataque O lateral favorece O Vasco da Gama Aos 26 e 40 Do primeiro tempo O Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Entrega rápida E gratuita A gente está vendo O lance Do Ferreira Segurando o Fernando O Fernando Segurando o Ferreira Antes de a bola Partir até Às vezes Com a bola já Andando É um segurando o outro Outro segurando o outro Não é Marcinho? Exatamente No caso Aquele último segurão Que o jogador do Vasco Levou Não era motivo Para ele se jogar Da maneira como ele fez Tentando cavar o pênalti Até porque ele Puxa para trás Ele cai para frente Aí o Madson Leandro Salino Tocou Desarmou A bola Ficou na esquerda Com o Johnny De novo no Madson Adiantando Chegou o Leandro Amaral Para dominar Março Gabriel Lateral é do Vasco Para a esquerda Aos 27 minutos e meio Onde enquanto Zero Náutico Zero Palmeiras São Paulo e Cruzeiro Também zero a zero Mesmo placar Para Curitiba E Atlético O Ipatinga vai vencendo Com o gol do Rodriguinho Johnny tentou arrancar Da cabocinha E rolando Perdeu Sai jogando o Salino O Jorge Luiz Passou por ele Ali Deu uma olhadinha Falou Não Não vou dar o bote não Chaves recuando Para o Jean Aí o capitão Do Ipatinga Trabalha com o Março Gabriel O Madson apertou A saída de bola Do Março Gabriel E funcionou O lateral é do Vasco Daqui a pouco Depois do futebol Segunda parte Do Domingão do Faustão A estrega do quadro De cara no muro O novo humor do Brasil Na final do Quem chega lá Os sucessos De Maria Rita As videocassetadas Daqui a pouco No Domingão do Faustão Coladinho com o futebol Aí o Fernando Baiano De novo no Fernando O Heber está marcando Só lateral Para o Ipatinga Porra caralho E esses palavrões Aí partiram Do Márcio Bittencourt O técnico do Ipatinga Alex Teixeira Aí o Leandro Amaral Leandro Salino Chegou roubando Brigou Ficou com a bola O Salino E o Juiz está Marcando uma falta Do Leandro Amaral Sobre o Leandro Salino Pegou bem Olha ali O cálcio Que ele deu No Salino Diga Diga Odilon O detalhe Que na maioria das vezes O Márcio Bittencourt Dessa broca Fala isso tudo Pedido calmo Para os jogadores Vai o Leandro Amaral Pela direita Se apresenta Se apresenta o Madson A linha do fundo Apenas o tiro Rolando nesse primeiro tempo O Vasco Depois do Ipatinga Jogará contra o Figueirense Em São Januário Fernando fez Quatro Das sete faltas Cometidas pelo Vasco No jogo Eu estava aqui Com a sequência Do Vasco Depois do ataque Do Ipatinga Eu digo para você Torcedor do Vasco Olha o Ferreira Não domina Vai brigar pela bola Com o Baiano E agora O Baiano chega A bola tem que estar Em disputa E tem que ser No ombro a ombro Para valer O Renato Macílio Explica para a gente O que aconteceu Falta Olha lá Isso é empurrão Ombro a ombro Porque a bola Não estava para ele Baiano A disputa da bola A bola tem que estar À disposição dos dois Para ele usar o ombro E assim mesmo Não jogar o ombro Sobre o adversário Ele empurra o adversário Com o ombro e falta É a oitava falta Comitida pelo Vasco Ipatinga fez 10 Rodriguinho Vai para a cobrança Jagueiro Henrique Está no interior Da grande área Também o Jean Que é grandalhão Tem 1,90m Levantamento Tirou o Eduardo Luiz Leandro Salino Deixou a bola Saia lateral Que favorece o Ipatinga Diga Renato Ribeiro Olha a estreia do Baiano Que parece Vai durar muito não No aquecimento Camisa 13 Lateral direito Eduardo Santos O Ipatinga tem aproveitado O Ipatinga tem aproveitado Muito bem mesmo Aquele lado do campo Inclusive o gol Saiu por ali Olha o Salino Globo A gente se vê por aqui Itaú O banco Que valoriza A cultura nacional Bom Sérgio Noronha Indícios De que o Renato Pode até substituir O Baiano Com meia hora de jogo Não deveria nem ter entrado O Baiano Está inteiramente fora de forma Chegou no Vasco Todo mundo sabe disso Que ele não estava em forma A tese do Renato Que é preciso colocar Para jogar Para colocar em forma É Às vezes cola Às vezes não Porque o Vasco Está em uma situação Muito difícil O Vasco precisa Que os seus jogadores Estejam Com uma disposição Física e técnica No máximo E não está conseguindo isso Até agora Repito O Vasco Nem uma finalização Estamos com 32 minutos E 30 segundos Do primeiro tempo do jogo E o Vasco Não chega lá O Baiano O Baiano Não joga desde julho Ele veio do Rubim Kazan Da Rússia E o Fernando Não joga desde abril Ele estava no Duisburgo Na Alemanha Gerardo Ribeiro Acompanhando tudo Do Vasco Dinão Amaral Trazendo as informações Do empatinga Em mais uma transmissão Na Globo Para você Vai lá o Baiano Para a cobrança Da falta E vai levantar Na área do empatinga No levantamento Saiu bem o Fernando Matso Marcado pelo Augusto Recife Aí o Madson Edmundo na grande área Levantamento Vai subir o Jorge Luiz Tocou de cabeça Fernando Foi para fazer a defesa Mas o Vasco Pega o Figueirense Na próxima rodada Em São Januário No próximo sábado Depois enfrenta o Esporte Na Ilha do Retiro Aí o Leandro Salino E a falta cometida Pelo Valmir Depois do Esporte Tem o Clássico Contra o Flamengo Que será no Maracanã O Goiás No Serra Dourada O time de melhor campanha No retorno Do Campeonato Brasileiro Goiás É um 6 Dos 8 jogos Que disputou No retorno Do Goiás Depois o Atlético Paranaense São Januário O Fluminense Mais um Clássico No Maracanã É a sequência do Vasco No Campeonato Brasileiro O time que está ali Com 26 pontos Em 18º Já computado O resultado de hoje O resultado parcial de hoje Rodriguinho Levantamento Ferreira subiu Um toque de cabeça Vai pela linha de fundo Quem tocou Foi o Adelio Ele foi nas costas Do Ferreiro O Ferreiro É o Campeonato O Adelio Subiu Foi até a chance De cabecear direito Tiro de meta O Fluminense Vai abrir Contra o Goiás Na próxima quarta-feira Jogo no Maracanã Madson Tentou o toque Para o Alex Teixeira Interior da grande área Tocou no Madson Tentou para o Edmundo A bola caiu No pé do Edmundo Ele protegeu Levou para o pé esquerdo Tentou ajeitar para o chute Para o Fernando Foi desarmado pelo Jean Aí um contra-ataque Para o Adelio Recebe aqui na direita Tenta levar com velocidade O camisa 11 de patinha Ganhou do Jorge Luiz O Adelio Driblou mais um Que é o Eduardo Luiz Ficou no chão E o Heber vai marcar a falta Do Jorge Luiz Claro Ou até a segunda falta Mas ele está entendendo Me parece Que o cartão Foi lá na primeira Que ele deu vantagem Exatamente Perfeito Heber Roberto Lopes Olha aí Foi aí Segurou Se atirou em cima do jogador Só que o atacante patinha Teve a vantagem Mas perde a bola Em função da falta sofrida E aí ele volta atrás Marca a falta E mostra o cartão Correto O quarto zagueiro Jean Que é o capitão do time É um canhoto grandalhão De 1,90m Bate bem na bola De pé esquerdo É uma É meio distante A falta Mas Fernando marcando Camisa 10 Luciano Mandi 31,40m Distância da bola Planinha de gol O Jean O Jean O Jean Para bater de canhota O Rodriguinho Também ficou lá Posicionado O Jean partiu Soltou Para a esquerda O globo A gente se vê por aqui Brama 33 pontos 33 pontos Caiu o Ferreira Todo mundo sabe Que o Corinthians caiu Rodriguinho Rodriguinho ajeitando Para o Salino Tentou no Ferreira Tentou no Ferreira Johnny cortou Bola volta no Augusto Recife Aí trabalha com Márcio Gabriel De novo Márcio Gabriel Luciano Mandi Rodriguinho Autor do gol Do Ipatinga Marcado pelo Baiano Baiano apertou E tocou no Salino Salino faz a tabela Levou na grande área Passou o Rodriguinho Salino fez o levantamento Para o Ferreira De cabeça Passa Thiago Para fazer a defesa Difícil mesmo De conter o Ipatinga Ali do lado esquerdo Do ataque Por mais que o Baiano Estivesse na jogada Agora de pertinho Não conseguiu Tecnicamente acompanhar O Baiano está mal Mas não é ele só Acho que todo o sistema Defensivo do Vasco Está mal O espaço que Ipatinga Tem para trocar Os passos assim Na frente da área do Vasco É enorme Você mesmo está contando Aí fulano Tem para ver O meu trano Se tocou Enfim Está muito fácil Para Ipatinga chegar Esse é o problema do Vasco O time está desorganizado O time não tem Apesar de três zagueiros O Ipatinga joga com facilidade Dentro da área do Vasco Você vai ver logo mais No Fantástico Escândalo na saúde Uma quadrilha Obrigava o governo A comprar remédios caríssimos Para pessoas Que nem estavam doentes Logo mais no Fantástico Depois do Domingão Do Faustão E na próxima terça-feira Começa a Copa do Mundo FIFA de Futsal A seleção do Brasil Estrega em Brasília Contra o Japão Às dez e meia da manhã Você vai curtir e torcer Para a nossa seleção de futsal Ao vivo na Globo Às dez e meia da manhã Aí o Madson Pode até tentar o chute Preferiu o passe Para o Edmundo Está adiantado Está em posição de impedimento Camisa 10 do Vasco Ficou fácil o trabalho do Bandeira É muito impedimento O Alessandro Rocha Matos Acompanhou em cima E marcou o impedimento O goleiro do Do Ipatinga Botou a bola na posição Tiro de meta Algum inconveniente Do Juiz deixar cobrar É Dois, três metros Para trás Vamos brigar Com esses três metros Uma falta lá na meia lua Da grande área Augusto Recife Roubada de bola do Leandro Amaral O Baiano tocou A bola ficou Lá atrás com o Chaves Que deu no Rodriguinho Fernando tentou se antecipar Vai o Márcio Gabriel Pelo jogo Lá na ponta direita Adeilson Marcado pelo Jorge Luiz Ferreira Augusto Recife Vai trocando passes O time do Ipatinga De novo Augusto Recife Márcio Gabriel Márcio Costa Ali na marcação Ele fez o drible Levou Adiantou no Salino Devolveu no Márcio Gabriel Falta do Fernando Sobre o Salino Mais uma do Fernando Que é o jogador Que cometeu um erro de faltas Olha aí Eu ia falar agora Sobre o cartão amarelo Não é pela violência Não é pela deslealdade É o conjunto da obra E é a sexta falta Eu acho do Fernando Das doze Do Vasco da Gama O Ipatinga trocou dez passos Até chegar ao ponto de receber essa falta Dez passos Dez passos seguidos Até sofrer a falta de jogada E a prosseguir A falta favorecendo o Ipatinga O Jean bate de pé direito O Chaves bate de esquerda O Chaves bate de direita E o Zagueiro Henrique também E vem cobrança de falta Pro time do Ipatinga Eduardo tirou Vai dominando ali o Salino Olha o Leandro Salino tentou ganhar do Baiano Falta do Baiano O Eber não entendeu que não Foi falta Agora errou o Eber O Baiano jogou o corpo Em cima do atacante do Ipatinga E a respeito das faltas do Fernando Isso aí tem muito a ver Tudo a ver com o que o Noronha fala Agora repita A repetição da falta Que o Eber errou Tem tudo a ver com o Noronha Tem dito sobre A facilidade do time do Ipatinga Porque o Fernando fica exposto Direto com o atacante Leandro Salino Que vai fazendo um bom primeiro tempo Ele veio junto Com aqueles vários jogadores do Ipatinga Que vieram pro Flamengo E acabou não dando certo Mas é um jovem Tem só 23 anos Tá aí o Ferreira Pra cima da marcação do Baiano Ferreira levou Foi pra área Fernando na sobra E a bola fica com o Valmir Entrega pro Madson Aí o Madson dominando Do lado esquerdo Trabalhando com o Johnny Johnny começou no Tupídeos de fora Passou por algumas equipes do interior de São Paulo E agora tá no Vasco Valmir Pé esquerdo Tenta o cruzamento Agora tocou no Augusto Recife Ficou no Henrique Sai jogando pro Ipatinga Recupera o Madson Esse é o Johnny Vasco vai ficando mais com a bola Já chega a 54% de posse de bola Mas só finalizou uma vez Edmundo lançado Fernando saiu pra fazer a defesa Os internautas que participam das nossas transmissões Mandam suas mensagens Mandam suas perguntas Por que o Vasco chuta tão pouco ao bom do Ipatinga? É a pergunta do Marcelo De Cachoeiro, de Itapemirim No Espírito Santo Obrigado Marcelo E a todos vocês que estão ali no Globosport.com Barra Futebol 2008 O site de esportes da Globo Curtindo o nosso conteúdo Participando e fazendo perguntas pro Sérgio Noronha Uma finalização enquanto a gente tá revendo o gol do jogo Marcado pelo Rodriguinho Sérgio Noronha Olha, é só acompanhar o jogo Eu disse antes O time do Vasco não tem organização Não se organiza bem na defesa Não se organiza bem pra criar a jogada de ataque O Vasco tá muito, muito mal no jogo Mas muito mal mesmo no jogo E aí não consegue armar uma jogada Se quer que chegue Pra o Leandro Amaral e o Edmundo, por exemplo Estão apagados no jogo Porque a bola não lhe chega Agora o Márcio corra, briga e tal Mas um sozinho não vai resolver Tá muito mal o time do Vasco Muito mal mesmo E se quiser nos levar Pedrinho no aquecimento Pedrinho que tem uma história muito especial com o Vasco E vai entrar daqui a pouco Ou pode entrar daqui a pouco no Vasco Se a gente quiser levar o pé da letra A gente pode dizer Renato e Alexandre Mendes Que é um fiel escudeiro É um preparador físico de ofício Mas faz às vezes também de auxiliar O Vasco não chutou mesmo nenhuma vez no gol do Paquim Foi uma cabeçada a chance que o Vasco teve Exatamente, eu chamei de finalização até Porque foi uma cabeçada Sem nenhum perigo, diga-se de passagem Não houve ameaça do Vasco Para o time do Ipatinga É bom lembrar Vou relembrar ao torcedor do Vasco Que o Ipatinga é o último colocado do campeonato E mesmo diante desse último colocado O Vasco não consegue se organizar Um minuto já cresce Agora é o Fluminense O último, mas assim Começamos a rodada com o Ipatinga E o último no campeonato Edmundo Fez a jogada Jean chegou para cortar Saiu jogando aí com o Luciano Mandi O Johnny encostou na marcação Ele toca na direita para o Márcio Gabriel Se manda O Adeilson Tocando mais atrás agora no Augusto Recife O Vasco não só finaliza pouco hoje É o time que menos finaliza no campeonato brasileiro 276 finalizações em 27 jogos Só fazer a conta e dividir Até que dá uma média relativamente boa Boa Muito melhor do que hoje Em torno de 10 para o jogo Alex Teixeira Márcio Madson Ipatinga Ipatinga 0 para o Vasco O show do intervalo começa com Renato Ribeiro e Odilon Amaral Conversando com o Rodriguinho É só uma finalização aí que está difícil de chegar a bola na frente O Edmundo saindo em silêncio aqui E ele nem quis falar Aí foi-se embora o Edmundo É o Vasco Vivendo seu drama Ali agora perdendo o jogo Ipatinga Situação muito difícil No campeonato brasileiro O Vasco tem uma sequência De jogos difíceis Não tem jogo fácil mesmo no campeonato brasileiro O Vasco vai perdendo por 1 a 0 O gol foi do Rodriguinho Outro jogo que chega ao intervalo É o Atletiba No Couto Pereira Coritiba e Atlético Ah, no Morumbi também Intervalo Ou seja São Paulo e Cruzeiro Náutico, Palmeiras, Coritiba e Atlético Os outros 3 jogos Que começaram às 4 horas da tarde Todos 0 a 0 E daqui a pouquinho nós voltamos Globo A gente se vê por aqui Encontro marcado na próxima terça-feira 10h30 da manhã Começa a Copa do Mundo FIFA Em Brasília Para a seleção brasileira contra o Japão Começa simultaneamente Simultaneamente Também no Rio de Janeiro No Maracanãzinho E você vai curtir na Globo A participação brasileira Na sexta Copa do Mundo FIFA De Futsal Próxima terça 10h30 da manhã Eu acredito no meu Vascão Diz aí O cartaz do torcedor No Ipatingão Mas agora vamos então Às lances dos outros jogos Que começaram às 4 horas da tarde Todos 0 a 0 Olha, São Paulo e Cruzeiro Estão jogando no Morumbi Cruzeiro com 46 São Paulo com 43 pontos Léo Batista Ok Luiz Estão no Morumbi São Paulo e Cruzeiro Olha aí o cruzamento De Jô Ilson Hugo Cabeceia bonito Ótima defesa De Fábio E vê de novo São Paulo Dagoberto É derrubado Por Fabrício Na entrada da área Hernanes Vai para a cobrança Fábio Espalma Para o escanteio 0 a 0 Primeiro tempo No Morumbi Luiz Roberto É isso Léo Batista No Recife Náutico e Palmeiras Estão empatando 0 a 0 Esse jogo é tão importante Imagens aí Da cidade de Ipatinga 250 mil habitantes No Vale do Aço Interior de Minas Jogo é tão importante Que o empate Está levando o Palmeiras Ao mesmo número de pontos Do Grêmio E o Palmeiras Está assumindo a liderança Nos critérios de desempate Se o Grêmio perde O Palmeiras Seria um novo líder Vamos a alguns lances Do estádio dos aflitos Na voz marcante De Léo Batista Então nos aflitos Náutico e Palmeiras Vejam Rui Arranca Toca para Kuk O atacante Chuta E Marcos defende Agora o Martinez Tabela com Kleber Fica na cara Do goleiro Eduardo Veja E se atrapalha Todo Incrível Reveja o lance Como é que perde Um gol desse 0 a 0 O placar No primeiro tempo Nos aflitos Luiz Roberto 0 a 0 O jogo do Náutico Contra o Palmeiras Um clássico Estadual Está acontecendo hoje No Conto Pereira O Atletiba Coritiba E Atlético Paranaense Mostra para a gente Léo Batista Então vamos lá Conto Pereira Coritiba E Atlético Fernando solta A bomba Vanderlei voa Para impedir O gol do Atlético Que boa defesa Reveja aí Vanderlei voando Fabinho Fabinho Faz jogada Cruza Queilson Cabeceia Galato Defende 0 a 0 Primeiro tempo No Conto Pereira Luiz Roberto E daqui a pouquinho Nós voltamos Na sequência Do show Do intervalo Globo A gente se vê Por aqui Você que se liga na Globo Estamos de volta O Vasco vai perdendo Para o Ipatinga Por 1 a 0 O que não impede Do grupo de jovens Torcedores aí Mostrarem o cartaz Vasco Não importa a situação Sempre estará Em nosso coração Vamos então Aos melhores momentos Do primeiro tempo Vitória parcial Do Ipatinga Por 1 a 0 Com análise Do Sérgio Noronha Vamos aos lances Um jogo De um time só Que nem precisou Ser muito brilhante Não Você vai ver Que o Vasco Não consegue chegar Não consegue ameaçar Marca muito mal Até que Vai acontecer O gol do Ipatinga Olha A facilidade O chute Primeiro E o rebote Do goleiro Que O Rodriguinho Empurra para dentro Do gol do Vasco Isso fácil E até então O Vasco Não tinha finalizado Nem uma vez Aliás Em todo o primeiro tempo Finalizou apenas Uma vez Ao gol do Ipatinga Isso dá mais ou menos A mostra De como esteve mal O time do Vasco Essa cabeçada Essa cabeçada Olha o Salino Vitória parcial O cara deu verde E o Ipatinga É o Ipatinga O Ipatinga O Ipatinga O Ipatinga O Ipatinga Chegou Que tem o Ipatinga O Ipatinga Depois de 42 mil Depois de 42 mil Quilômetros Os outros 195 mil Ele deu um sprint final Pedrinho número 98 No lugar do Fernando Número 5 Os dois estreantes Saindo no time do Vasco Aí a chegada do Jean E o Johnny tocando Lateral favorecendo O time do Ipatinga Aí o Johnny Que pode até Fazer um papel De terceiro zagueiro A gente vai ver na prática Isso Esse é o Eduardo Número 13 O Eduardo Santos Entrando na lateral direita Aí o Rodriguinho O autor do gol Tocando pro Salino Foi pro interior da área Fez o giro Foi desarmado A bola volta na esquerda Com o Luciano Mandi Tocou no Salino Tentou aprofundar no Mandi Bateu de esquerda Jogou sobre o gol Luciano Mandi O Ipatinga Chegou com tudo Que barato Essa imagem Essa tomada Do alto É o tal negócio Um gramado ruim Joga contra o dono da casa também Olha o que que dá a bola agora Tirou Da possibilidade Ele pegou de canela Se o gramado Tá redondinho A bola não sobe ali Peito do pé Que força Pertinho do gol Valmir Aí o Valmir Foi pro fundo Cruzamento Giant Tirou O Alex Teixeira Ficou reclamando Que a bola teria resvalado Na mão Do jogador Do Ipatinga Que tá com a bola Weber entendeu Que foi sem querer A B. Wilson Levou a marcação Vai pra grande área Ferreira pedindo Protegeu Por trás Weber Roberto Lopes Mandou seguir O Luciano Mandi Caiu Ficou na expectativa Da marcação De um pênalti E o jogo que segue Edmundo Pô só tem que voltar atrás Eduardo Mas pra mim foi pênalti E o Weber Roberto Lopes Vai marcar Apenas O tiro de meta Ou a falta Vamos ver o que ele vai marcar Aí o lance Olha Do Eduardo Luiz No Luciano Mandi Se falta E dentro da área É pênalti Se é fora Ele marca Ele carrega Atropela Não chuta Não dá pontapé Não é violento Mas faz carga Faltosa Sobre o adversário Esse Eduardo Luiz Em cima do número 10 O Luciano Mandi Deu empatia Você viu a preocupação Lá do Fernando Madson e Edmundo Posicionados Pra cobrança de falta O Madson Pra bater de esquerda O Edmundo Pra bater de direita Chegamos a 5 minutos De bola rolando No segundo tempo Vai lá o Edmundo Ele e o Madson Alex Teixeira Na grande área Madson faz o levantamento Fernando saiu A bola ficou Quando o Jorge Luiz Rasga o Ferreira Lá atrás e tira Aí o Augusto Recife Augusto Recife Que surgiu no Cruzeiro Foi titular do Cruzeiro Ainda muito jovenzinho E olha a jogada Com o Ferreira Botou na frente Ferreira Bateu Tiago tirou Em cima da linha Pra salvar o Eduardo Incrível a chance Que o Vasco se livrou Que sofreu o segundo gol Doninho Doninho Madson Dura do direito Ferreira Salino E a falta E a falta sobre ele Camisa 15 Do Ipatinho Gilcinho Tá ali a beira do campo E o 5 chegou a ser cotado Pra sair jogando É um jogador de meio campo Meia A dúvida do Marcio Bittencura O técnico do Ipatinho Foi entre ele e o Chaves Que está jogando Com o número 8 Ferreira Foi desarmado Tá jogando o Vasco Madson Aí botou no campo De ataque Pro Jorge Luiz Aí curtiu Uma de atacante Edmundo se posicionou Ele foi desarmado Pelo Jean Luiz Diga Odilon Vai sair o Márcio Gabriel Lateral direito Vai pela esquerda o Jean Adeilson E mais um cruzamento errado Por conta do péssimo estado Do gramado O cara olhou pra área Quando ele foi cruzar A bola quicou Subiu quase de canela Tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Vivo Inovação 3G Que não para Essa foi a melhor chance Do segundo tempo Do Luciano Mandi E agora a alteração Entrando o número 15 Gilcinho No lugar do Márcio Gabriel O Gilcinho Faz também essa função De jogar pelo lado do campo É o campo Meia direita Talvez ele vá mesmo Na função do Márcio Gabriel Vamos ver como vai se comportar O time taticamente É comum hoje em dia Usarem O volante Ou jogadores de armação Como laterais As mudanças que o futebol Vai fazendo Às vezes até Interceptive A gente não percebe bem Mas é muito comum Acontecer isso agora Jogador de meio de campo Jogador de lateral E vice-versa também Johnny cantando de cabeça Lá para o Edmundo O Jean tirou Lateral favorece o Vasco Pela direita Daqui a pouco o Fausto Silva de volta Aditando a segunda parte Do Domingão do Faustão O novo humor do Brasil Na final do Quem Chega lá Daqui a pouco No Faustão Aí o Leandro Salino Vai fazendo um bom jogo O Salino Adeilson recebendo Mandi passa pelo meio Adeus tentou A jogada de ponta O Salino está fazendo Um carnaval Com a defesa do Vasco A verdade é essa Está fazendo o que quer Em plena liberdade E aí se manda Mais uma vez o Vasco Leandro Amaral Tocando para o Edmundo Leandro Amaral Se mandou para a boca Do Edmundo Bateu cruzado Gol O do Vasco Edmundo Do número 10 Saiu dos pés Ou do pé direito Do maior jogador do Vasco Na atualidade O chute bem cruzado Sem muita força Mas certeiro Para vencer o goleiro Fernando Novo gol do Edmundo No campeonato brasileiro Aos 37 anos Mais uma vez Edmundo Do Sérgio Noronha De certa forma Uma resposta Ao internauta Porque olha o Vasco chegando Com o Edmundo Sofrendo a falta Mas houve vantagem Bola ficou com o Eduardo Se manda Leandro Amaral pedindo Bola volta na dividida Do Madson Outra vez o Edmundo Complete Sérgio Noronha Quando eu dizia Ele se queixava Que o Vasco Finalizava pouco Eu dizia Bola não chega No Leandro e no Edmundo Os dois são competentes E o que chegou Mais ou menos em condições O Vasco empata o jogo Eduardo pela direita Jogada vai ficando No Madson O gramado atrapalhou Mas ele conseguiu Ainda assim cruzar A bola ficou com o Leandro Amaral Brigou pela bola O Leandro Amaral Entre dois marcadores E o Henrique sai jogando Na segunda finalização Do Vasco O primeiro chute A gol A outra foi aquela Cabeçada do Jorge Luiz A bola entrou E o jogo está empatado No empatingão Eu acho que Edmundo De qualquer forma Chegou Voltou correndo Um pouco mais No segundo tempo Um pouco mais preocupado Até em atacar Com maior disposição A verdade é essa Bom, com esse resultado O Ipatinga volta Para a lanterninha Do campeonato Para a última posição Com 25 pontos E o Vasco volta Para a 17ª posição Com 27 Você está vendo Inclusive aí A classificação Figueirense 29 Atlético Paranense 28 Vasco 27 Ipatinga lá E o último Com 25 Eduardo Luiz tirou A bola fica no Madson Os outros três jogos 0 a 0 É uma rodada de fogo Jogos decisivos Náutico e Palmeiras O jogo está 0 a 0 Esse empate está levando Palmeiras aos mesmos 50 pontos do Grêmio Porém o Palmeiras Tem uma vitória a mais Que o Grêmio Se o Grêmio perde Do Internacional O Palmeiras Sai líder da rodada Olha só Como está a briga Ali pelas primeiras posições E isso sem contar Que o caso do Palmeiras Empatando O Palmeiras Deixa de ganhar Dois pontos No raciocínio do Cruzeiro Que tem da 47 Do Flamengo Que tem 46 Do São Paulo Com 44 O Goiás Tem 42 O Botafogo Tem os mesmos 42 Do Goiás Só que vai jogar ainda O jogo é contra o Fluminense Um clássico No Engenhão Olha o Leandro Amaral Edmundo na grande área Leandro tentou o drible Se enrolou Caiu Foi desarmado Agora voltou no Madson Bateu de pé direito Foi lá pra fazer A defesa do Fernando A antecipação Do Eduardo Luiz Aí ele domina De pé direito Faz o levantamento Vira o jogo Lá na esquerda Pro Leandro Amaral Recebe o Madson Edmundo Edmundo que é o terceiro Maior artilheiro Da história Dos Campeonatos Brasileiros Ele jogou De número 149 Em Campeonatos Brasileiros Hoje o Edmundo Olha o toque de cabeça Defendeu o Fernando Pedrinho Foi lá Bonito Tocando de cabeça Baixinho Mas deu o ar da graça O Pedrinho Eduardo Pedrinho Eduardo Tentou adiantar Pro Pedrinho Aí o Jean Cortando Fez o drible Parou Ganhou do Pedrinho 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 encosta ali Na marcação E ajeita No meio Pro Salino Aí o Leandro Salino São 12 13 minutos Do segundo tempo Um para o Vasco O Atlético Paranaense Zero para o Curitiba Olha a arrancada Pela esquerda A chance de mais um Jorge Luiz Se enrolou O Ipatinga Cega apertando O Juiz vai marcar O Juiz vai marcar O pênalti Ele está marcando O pênalti O Thiago Faz ponderações A arrancada Do Gilcinho Foi parar Lá dentro Da grande área O camisa 15 O Jorge Luiz Com ele Os jogadores Do Vasco Reclamam O Eber Estava Mais pertinho Do lance Será que o Jorge Botou a mão na bola Vamos ver Gilcinho Jorge Luiz O Jorge caiu Será que houve falta Do Gilcinho Aí o Gilcinho Se levanta E o Jorge Luiz Pega E manda a mão na bola Aí o Renato Macílio vai dizer Para a gente Se houve falta Aí nesse primeiro lance E se ele entendeu Que foi intencional Esse toque Do Jorge Luiz Não, foi penas Absoluta Infantilidade Há um choque normal Ele cai E olha o que ele faz agora Talvez até achando Que o árbitro Fosse marcar uma falta Que não houve Houve um choque normal Ele cai E bota a mão na bola Tanto que olha O que menos reclamou Ou quase não fez reclamação Nenhuma Foi ele próprio Jorge Luiz Adeilson vai Para a cobrança Do pênalti A chance Do empatinga Weber Está passando Algumas orientações O empatinga Pode fazer o segundo Thiago No meio do gol Momento importantíssimo No campeonato brasileiro Adeilson Partiu Bateu E é gol Do empatinga Adeilson De pênalti Thiago Para o canto direito Bora para o canto baixo Esquerdo do Thiago Aos 15 do segundo tempo O empatinga Fica de novo A frente do marcador Com o oitavo gol Do Adeilson No campeonato 2 a 1 Para o empatinga Sérgio Noronha No momento em que o Vasco É melhorado bastante Na volta do segundo tempo Eu estou com mais posição Correndo mais Aí Nessa bobagem Do zagueiro do Vasco Do Jorge Luiz Ele não tem que achar nada Ele tem que esperar O arco apetar Se foi pênalti Ou não foi pênalti Se foi falta Ou não foi falta Foi uma infantilidade Que é inadmissível No jogador profissional Bom O Vasco Desce no oitavo Cai na posição E o empatinga Ganha Sai da lanterninha E vai para a décima sétima Com essa vitória O Thiago saiu ali Já bota a bola em jogo O Thiago O Thiago que ano passado Fez 13 gols Na Série B Pela portuguesa A maioria deles De pênalti Mas 4 de falta Número alto Para uma temporada Mas no Vasco Não lhe foi Permitido cobrar faltas E o Renato Diz também Que não quer não Madson A antecipação do Chaves Ele ganha a jogada E joga na esquerda Para o Mandi E vem o time de patinga Luciano Mandi Do lado esquerdo O Adeilson e Ferreira Que já teve um princípio Que já teve um princípio De confusão Entre as torcidas E a polícia Entre o subatrático Especialmente Luiz Valmir Faz o levantamento Jean subiu E tirou de cabeça Odilon Amaral A parte de vida Daqui a pouco Vai mexer O boliviano Pabllo Vai entrar No lugar Do Ferreira Que era dúvida E agora Sentindo dores Na coxa Vai deixar o time Aí o Augusto Recife Eduardo Luiz A bola bateu No Adeilson O Eduardo fica com a aposta de bola Daí Segue marcando A saída de bola Do time do Vasco Ele passa mal Luciano Mandi Domina Salino Gilcinho Tentou botar na frente Valmir acompanhou Fez a falta O Gilcinho fez a falta No Valmir E o Juiz marcou A gente tem a imagem De Curitiba No momento do intervalo Em que houve Uma ameaça De uma bomba caseira Do Atlético O jogo está sendo Do Couto Pereira Estádio do Curitiba A gente reviu ali A falta do Gilcinho Esse que está aí Na sua tela E nós vamos ver Agora essas imagens Olha Isso foi no intervalo Do jogo Uma espécie De uma bomba De fabricação caseira E a polícia militar Do Paraná Agindo com muito rigor Na torcida Do Atlético Paranaense Ocupando O seu espaço Lá no estádio Do Curitiba O excesso de rigor Chegou a violência A verdade é essa Claro que não se justifica Uma bomba Mas agredir Como agrediram Um sujeito Sentado em defesa Entrou o Pablo O Pablo joga Na seleção boliviana Mas ele é paraguaio Naturalizado Boliviano Entrando aí O meio atacante Pablo Com a camisa Número 16 Pedrinho Faz o cruzamento Edmundo Tocou de cabeça Tocou fraquinho Fernando Para fazer a defesa Luiz Sim Odilon Pablo inclusive Está convocado Para defender A seleção boliviana Contra o Peru Agora dia 12 E Uruguai Três dias depois Os dois jogos Em La Paz Pelas eliminatórias Vem o time do Vasco Pedrinho Recebeu É que talentoso Pedrinho Globo A gente se vê por aqui Fox O compacto Mais alto Da categoria Estamos com 20 minutos De bola rolando No segundo tempo Hoje nós tivemos a decisão Da Copa América De vôlei O jogo aconteceu Em Cuiabá E a jovem Seleção Cubana Venceu a brasileira Por 3x7x2 Conquistando o título Da Copa América É a terceira Copa América Conceptiva Que ocorre no Brasil E a seleção brasileira Não conquista o título Para os Estados Unidos No Rio Grande do Sul Depois em Manaus Também para os Estados Unidos E hoje está a jovem Seleção Cubana A renovada Seleção Brasileira Também Que teve como destaque Saíam alguns Mas o Bruno Levantador E o Rodrigão Mandaram muito bem Ao longo da competição E vem o time do Ipatinga Luciano Mandi Devolveu para o Pablo Tentou o cruzamento Eduardo Luiz corta Sai jogando para o Vasco Augusto Recife Vira o jogo na esquerda Rodriguinho Passou o Pablo pedindo A bola é para ele Domina o Paraguai O Boliviano Devolveu Olha só O Bandi O chute Agora tocou na zaga E sai jogando o time do Vasco E está marcada a falta Sobre o Eduardo Santos O Edmundo O Edmundo com o Rodriguinho Se estranharam ali O Edmundo empurrão no Rodriguinho A bola parada Vai o Madson Jogada pela esquerda O Edmundo Cruzamento para o Leandro Amaral Corta a zaga do Ipatinga Aí o Johnny E vai saindo o goleiro Fernando Para fazer a defesa Foi isso? Sim? Daqui a pouco a última alteração no Vasco Matheus, camisa 15 No lugar de Valmir Matheus é volante E talvez aí caia pelo lado esquerdo No lugar do Valmir Aí o Matheus Número 15 E até sendo titular Com o Tita O Matheus Número 15 No meio de campo do Vasco Vai entrar no lugar Número 6 Valmir A última modificação Feita pelo Renato É a terceira Bom chute de fora da área Luciano Mandi Desarmado Madson Aí o Matheus na marcação Aí o Luciano Mandi E no jogo na direita Buscando Gilcinho 22 minutos do segundo tempo Pois fora empatinga Um para o Vasco Náutico e Palmeiras 0 a 0 São Paulo e Cruzeiro Também 0 a 0 Pablo passou Matheus tirou Aí Augusto Recife De esquerda ele faz o levantamento Lá para o Pablo Jorge Luiz Na marcação do Pablo Jorge Luiz Desde o início do lance Ele ficou reclamando Que estava sofrendo falta O Heber Roberto Lopes Entendeu que não Johnny tocando para o Madson Fala para ele lá Vai embora Vai embora A voz do Renato Aí o Alex Teixeira Edmundo Alex Teixeira Jean ganhou Entregou para o Salino E vem Leandro Salino E no jogo lá na ponta direita Para o Adeilson Cortou o Eduardo Luiz A bola fica com o Johnny Johnny vira o jogo na direita Recebe o Eduardo Santos Eduardo traz pela diagonal Acerrado para o Matheus Bom Sérgio Noronha O Renato mexe 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 no jeito do time jogar Bota o Johnny de Líbero Faz e acontece Mas não há meio do Vasco Ter volume Conseguir criar situações de gol Não tem persistência Não tem continuidade principalmente Um ataque razoável De repente morre E recua E deixa inteiramente O jogo nos pés do patinho Olha aí Alex Teixeira recebendo Tentou trabalhar Olha o cruzamento Do Pedrinho Para o Leandro Amaral A bola voltou no Matheus Vai sair jogando o Gilzinho Você viu que a bolinha Está anunciando Que tem gol acontecendo No Atletiba Ariel empata para o Coxa Curitiba 1 Atlético Paranaense Também 1 O Eduardo Santos Foi pressionar O goleiro Fernando ali Foi incesso Evidente Isso é lance para cartão Ele quer pressionar Ele quer agilizar Cobrar a reposição da bola Em campo pelo goleiro Mas não é dessa forma Qual é que risco A integridade do goleiro Que a regra fala Para atingir Ou tentar atingir Agindo com imprudência São temerário A força desproporcional Poxa Se isso não é Nenhuma imprudência Vai dar Pedrinho Para fazer a cobrança Do escanteio Para o time do Vasco Tocando mais atrás No Madson Madson domina Faz o levantamento Jorge Luiz Imagrandeado O Eduardo Luiz Subiu Não alcançou Aí a bola fica com o Gilzinho Tenta organizar O contra-ataque Do Ipatinga Salindo botou na frente Matheus com ele Adeilson Quando o Salinas Ficou sentindo O juiz Tive a impressão Que ele havia Mandado seguir Mas ele parou o jogo Ele imaginou Que o Salinas fosse Ter a vantagem Que teve no lance E levou a amarelo Matheus Vamos a participação Dos colegas internautas Que participam Das nossas transmissões Mandam suas mensagens O Flávio Espera feliz Minas Gerais Quando a gente está vendo Aquele empurrão do Edmundo Que eu me referi a pôr Noronha Qual atitude o Vasco Tem de tomar Depois do segundo gol Do Ipatinga Uma pergunta do Flávio Mais um mineiro Participando com a gente Valeu Flávio Obrigado pela participação Tentar um empate Evidentemente Só que é preciso ter Time, jogada Organização Jogadores Para tentar esse empate O time do Vasco Muito limitado Tecnicamente E se reflete No conjunto da obra Ou seja O time Como tem alguns jogadores Que a meu ver Não seriam titulares De um bom time Grande No Vasco da Gama São o time do Vasco da Gama Fraquinho Diante da maioria Dos adversários Desse campeonato brasileiro Aí o Matheus Que entrou há pouco no jogo Alex Teixeira Domina ali Do lado esquerdo O Alex Teixeira Trabalhando com o Madson Aí o Madson Ajeitando Mais atrás Do Matheus E no jogo Mais à direita Eduardo Santos Se apresenta Faz o cruzamento Para o interior da área Jean subiu Tirou Salino Aí o Chaves Dá um chutão Aí brigar Pela posta de bola O Pablo Acabou arrumando Para o Chaves Aí ele trabalha Do lado esquerdo Quem chega para dominar É o Rodriguinho O autor do primeiro gol Do Ipatinga Outra vez Quem recebe é o Pablo Devolvendo o Rodriguinho Ficou fácil Nas costas Do lado esquerdo De ataque O cruzamento A chance do gol Tiago E na sequência Ele completa a defesa E os jogadores do Vasco Ficaram reclamando De falta Sobre o Tiago Enquanto que o jogador Do Ipatinga Cai Vai lá dentro do gol E ficou sentindo O Adelio Foi na dividida E os jogadores do Ipatinga Estão na expectativa Que grande defesa Fez o Tiago Com a mão esquerda No primeiro instante E não foi falta A bola estava na dividida Para os dois O fato do goleiro Ir com a mão na bola Não lhe dá Nenhum tipo de proteção Adicional pela regra A bola estava na dividida A bola estava para os dois O goleiro foi mais rápido Aí houve o choque Vamos tratar Quem mostra Como o internauta O seguinte O Vasco quando vai todo Na volta Fica uma avenida Novamente pelo lado direito Na defesa do Vasco Ali é o caminho predileto Do Ipatinga Desde que o jogo começou Vamos ver o gol de empate Do Curitiba No atletivo Do Couto Pereira Jogada pela esquerda Do Marlos E o Ariel Empatou o jogo E o Galato E o Galato se contundiu No lance Foi substituído Inclusive Galato que vem fazendo Nas últimas partidas Grandes defesas Contra o Grêmio Fechou o gol Foi 0 a 0 Luiz Diga Odilon Ipatinga deve entrar agora Com o terceiro zagueiro Léo Oliveira No lugar do Luciano Mandi Léo esse momento Conversa com Márcio Bittencourt Recebendo as últimas orientações Lateral favorecendo O Vasco pela esquerda Chegamos a 29 minutos Do segundo tempo Ipatinga Vai deixando A lanterninha do campeonato Vai trocando de mão A última posição O Fluminense Está ficando na última posição Do campeonato brasileiro Com 25 pontos O Ipatinga vai indo A 27 Empurrando o Vasco Uma posição a mais Ainda para baixo 26 pontos Na 18º Vasco Enquanto vai entrando O Léo Oliveira No lugar do Luciano Mandi Léo Oliveira Com a camisa Número 14 O time do Ipatinga É Edmundo E o juiz Entendeu que houve falta E ele marcou Falta do Edmundo Sobre o Gian O Edmundo tem pressa Vai lá buscar a bola Afinal o Vasco Está perdendo O Globo A gente se vê por aqui Casas Bahia Entrega rápida e gratuita O Renato Marcília Foi falta Sobre o Edmundo Não foi não Exatamente Ele deu toque Do Edmundo Mas a falta Foi do zagueiro Sobre o Edmundo Errou o Heber Roberto Lopes Salino Esse é o Gilcinho Recebe ali do lado direito Augusto Recife Gilcinho Leandro Salino Adeilson está lá pelo centro O Pablo passa na ponta direita O Gilcinho também Quem vai é o Gilcinho agora Aí a bola para o Pablo Devolveu na direita É o Chaves Agora sim o Leandro Salino O Ipatinga vai trocando passos E a galera vem no grito de Olé Eduardo Luiz Quem é que opera a posta de bola para o Vasco 31 minutos Edmundo Protegeu Dominou Tentou a jogada Para o Jorge Luiz De pé direito É tiro de meta para o Ipatinga Olha Houve um gol anulado do Náutico No jogo do Recife Contra o Palmeiras A gente vai mostrar o lance Para você agora Olha Taque do Náutico Aí o Rui Hum Kuk recebeu Olha Ele está chutando O jogo já está parado Porque Na hora do passe do Rui Posição do Kuk Impedido Renato Marcílio Impedido Mandou bem O auxiliar E o Vileandro Voado Que é o árbitro Aí o Johnny Que está jogando de líbero No segundo tempo Ela soa no Chaves Recupera o Vasco Está jogando o Eduardo Santos E o Pedrinho passando Lá pela ponta direita Lateral Para o Ipatinga E o desespero Do Renato Gaúcho Vasco vai caindo Uma posição Vai para mais uma rodada Na zona do rebaixamento Com essa derrota Tem que buscar desesperadamente A virada para cima do Ipatinga Daqui a pouco Fausto Silva de volta Com a segunda parte Do Domingão do Faustão Vasco que joga No próximo sábado Contra o Figueirense Em São Januário Ipatinga vai receber O São Paulo Na próxima rodada Mais um jogo em casa E todo mundo em Ipatinga Costuma dizer o seguinte Essa dupla de jogos Em casa Se o Ipatinga Vencer os dois jogos Está todo mundo Acreditando que o time Pode escapar do rebaixamento E está muito embolado mesmo O rebaixamento Do Campeonato do Brasil O Ipatinga que tem 27 O Atlético Paranaense Tem 28 O empate com o Coritiba É o primeiro Fora da zona do rebaixamento O Figueirense tem 29 Não jogou ontem Perdeu do Goiás O Eduardo lá pela direita Botou na frente Com a mão O Rodriguinho fez a falta Em cima do lateral do Vasco Vai levar o cartão Tem que levar pelo menos Cartão amarelo Para o Rodriguinho Pela falta cometida Sobre o Eduardo Santos Correto É falta para o Vasco 34 minutos do segundo tempo Foram 19 cometidas pelo Ipatinga 17 pelo Vasco no jogo Eduardo Luiz e Jorge Luiz Os dois zagueiros do Vasco Na expectativa da jogada pelo alto E vem cruzamento da direita do Edmundo O Vasco lutando pelo empate Desesperadamente no Ipatingão Edmundo Levantamento Leandro Abaral subiu A bola foi tocada de cabeça pelo Pedrinho E o Pedrinho queria um desvio Vamos ver Impressão que não toca não A bola vai mudando de trajetória Porque o gramado é muito ruim E olha Tem gol no estádio do Morumbi É André Dias O zagueiro marca para o São Paulo Isso não altera a classificação do campeonato Mas altera o número de pontos do São Paulo São Paulo com essa vitória Vai se igualando Ao Flamengo Com 46 pontos E com o próprio Cruzeiro O critério De número de vitórias É que vai desempatando o confronto E mantendo Cruzeiro Flamengo pela ordem E o São Paulo em quinto Mas é um gol importantíssimo O empate do Palmeiras Que vai indo a 50 O São Paulo por exemplo O Flamengo e o Cruzeiro também A 4 pontos do Palmeiras e do Grêmio Olha o problema no braço do garoto Eduardo Santos Ele levantou o braço Exatamente ali no cotovelo A impressão que ele deslocou mesmo Pode ter ocorrido uma luxação Ou talvez até uma fratura Tomara que não seja nada demais Pelo movimento dele agora Tá tudo bem com o Eduardo Santos Ele não tem o menor interesse De parar o jogo Afinal o Vasco tá perdendo Por 2 a 1 Bóbera havia parado o jogo E consequentemente Recomeçou com o bola ao chão E o Patinha já tá com a posse de bola Rodriguinho Aí o baque de cabeça do Johnny Pedrinho De novo pro Johnny Eduardo Luiz Já já nós vamos ver o gol Que vai dando vitória Pro São Paulo Em cima do Cruzeiro No Morumbi Edmundo Pedrinho Leandro Amaral na grande área Pedrinho Escanteio favorecendo o Vasco Chegou Augusto Recife Jogando no carrinho Pela linha de fundo O jogo vai ganhando Contornos de dramaticidade No empatinhão Aí é na base do coração Que tá o Vasco Só na base do coração Desde o início do primeiro tempo A gente frisava isso Isso Não se pode negar Alô Escanteio cobrado O Vasco tentando Desesperadamente Pelo menos o empate Que afinal se trata De um concorrente direto Se o Vasco hoje Ele ganha um ponto Ele evita que o empatinho Ganhe outros dois Exatamente É uma briga Entre os dois Realmente Agora o Vasco Notou no segundo tempo Com mais coração Principalmente Mais disposição Mais coragem Diria eu O goleiro Fernando Ficou ali reclamando Do ombro De um probleminho no ombro Depois daquela saída E aí o Adeilson Tocou mais atrás Gilzinho O Madson ficou Gilzinho levou Clareou Pro pé esquerdo Rolou Do lado esquerdo Rodriguinho Emendou Agora bateu Eduardo Luiz Voltou no Rodriguinho Passa errado Pedrinho recupera Pro time do Vasco Pedrinho tá vestido A camisa 98 O Vasco fazendo Uma homenagem Aos 10 anos Da conquista Da Taça Libertadores Em 1998 Aí o Matheus Ele domina Pro Vasco Leandro Amaral Se movimenta Já recebe Leandro Amaral Devolve na direita Eduardo Santos O Vasco Pressionando Eduardo Santos Tocou pro Edmundo Caiu no pé De quem sabe Edmundo dominou Tentou levar Pro pé esquerdo Se enrolou Até o Edmundo Tá se enrolando Com a bola No Vasco E o Patinga Sai com o Chaves Rodriguinho 38 minutos No segundo tempo Uma vitória De Patinga O último É o Fluminense Penúltimo A Portuguesa O antepenúltimo Vasco E Patinga Sai da lanterna Pro décimo sétimo Mas Fluminense Portuguesa Ainda joga O Fluminense Contra o Botafogo A Portuguesa Contra o Santos Ambos como Visitantes Pablo E a falta Do Matheus Como a gente se vê Por aqui Itaú O banco Que valoriza A cultura nacional Vai Pablo Na cobrança Da falta Para o Ipatinga Adeilson Na grande área O Henrique Zagueiro Também vai Olha o Pablo Fazendo o levantamento Tiago Diga Odilon Amaral O goleiro Fernando Está pedindo Atendimento médico Aqui o médico Do Ipatinga Já comunicou Quarto árbitro A preocupação É que o Ipatinga Também já fez As três substituições Falta do Leandro Salino Sobre o Pedrinho Bom Renato Maciro O goleiro está pedindo Atendimento médico Fernando Com o problema no ombro Como nós mostramos Naquela lança anterior Nesse caso O juiz para o jogo É isso? Pode acrescentar Claro Exatamente O goleiro é o único Que tem o direito De ser atendido Dentro do campo O jogo paralisa O tempo for necessário E acresce no final Eduardo Santos Faz o cruzamento Vai sobrar Do lado direito Com o Henrique Chutando Henrique O lateral é do Vasco Do lado esquerdo Vai vivendo um drama No Brasileirão O Vasco da Gama Aí Matheus Leandro Amaral O Fernando Acaba dispensar o médico Portanto não quer mais o médico O Fernando Eduardo Levantou Subiu o Edmundo O juiz está marcando A falta do Edmundo O assistente não tinha marcado Pegou a falta do Edmundo Vamos aproveitar E ver o gol do São Paulo Aí o lance do Edmundo Em cima Do camisa 14 Do Ipatinga O Léo Oliveira O gol do São Paulo Cobrança André Dias se antecipou É mais um gol de cabeça Do São Paulo No campeonato Abraçado ali pelo Borges Que não começou jogando Está machucado Tem sido um desfalque Do São Paulo Importante Mas resultado Que leva o São Paulo A 46 pontos E aqui vem o Dilcinho E o Pablo pedindo Tocou no Pablo Dominou Levou para o pé esquerdo Pode bater para o gol 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 Do Ipatinga Pablo Número 16 Recebeu do Dilcinho Cortou o Johnny Com muita facilidade E fuzilou de canhota O boliviano É paraguaio Naturalizado boliviano O jogador da seleção boliviana Mandou no canquinho Com categoria O Pablo E bota o Ipatinga Pertinho da vitória 3 a 1 Sérgio Noronha O que é a pergunta A fazer para o Marcília Não houve uma falta não Na bola roubada Do jogador do Vasco E que os dois disputam Me deu a impressão De que o jogador do Ipatinga Puxa o jogador do Vasco Empurra Não sei É pertinente Me deu a impressão O lance não é claro Eu até gostaria de ver de novo Mas pode ter acontecido realmente Inclusive o Madison está saindo aqui de maca Para ser atendido aqui do lado de fora do campo O Vasco que venceu apenas 7 vezes no campeonato O time que menos venceu agora é o Fluminense Não sei Olha o Matheus Ganhou E antecipação agora do Léo Oliveira O Vasco, o Ipatinga e a portuguesa Além do Atlético Do Figueirense Vários times que só venceram 7 vezes Santos Figueirense É o jogo de equilíbrio que está Essa luta desesperada contra o rebaixamento E o Ipatinga Fazendo valer o mando de campo Especialmente no segundo turno O Ipatinga venceu os últimos 4 Os últimos 5 jogos com a vitória de hoje Disputados no Ipatingão Desde a derrota para o Palmeiras O time só vence o jogador em casa O Ipatinga Dá realmente sinais de recuperação no campeonato Olha só O Madison domina Vamos ver a dividida dele com o Gilcinho O Gilcinho O Gilcinho dá um bico que não está na bola, né Marcinho? Exatamente O que eu imaginei que fosse falta O que o Noronha também teria imaginado Na realidade não aconteceu O lance foi normal, foi legal E vem aí o Gilcinho Mas era pertinente A dúvida do Noronha sim É porque é o toque No piquinho na bola O jogador E no primeiro instante Dá a impressão que ele desloca realmente O Gilcinho desloca o Madison Globo a gente se vê por aqui Brama, 120 anos Comemore Brameiro Aí o zagueiro Henrique Adeilson Henrique de novo E Patinga vai valorizando a posse de bola No seu campo de ataque Exatamente como manda o figurino E o Gilcinho recebeu Fez o corte Ganhou o pinto O quarto A zaga do Vasco Que eu vou falar Consagra qualquer ataque Olha o Eduardo Luiz Olha o que fez o Gilcinho A defesa do Vasco Consagra qualquer ataque É impressionante o espaço Ele tinha até um companheiro solto Livre, livre do lado dele Em melhores condições até de marcar Era fácil fazer esse quarto gol do Patinga O Noronha Estamos aí com 44 minutos Você que lida tão bem A torcida do Vasco Está de costas para o campo Nesse momento Você que é o mestre das palavras Você encontra palavras para Para dar um apoio emocional Para a torcida do Vasco O que dizer para a torcida do Vasco Um dos gigantes do futebol brasileiro Nessa situação Porque não é só estar lá embaixo É estar jogando tão mal Tantas vezes seguidas É difícil você convencer A uma torcida De continuar apoiando E brigando Por um time que Já mostrou Eu disse Individualmente Aí se reflete no coletivo O time é muito fraquinho É muito fraquinho Olha aí Está chegando o Vasco Matheus para o Jorge Luiz Vai curtir uma de atacante Opa Foi derrubado O Jorge Luiz Foi falta nele Seguiu do Patinga Foi no corpo dele E aí o time do Vasco Mostra total incompetência Para conseguir vencer Um jogo contra aquele Que era pelo menos Até no início da partida O último colocado do campeonato O Vasco custou Se definir como equipe E se reflete agora O Renato chegou Faz experiências Coloca jogadores Que não deviam ter colocado O Baiano foi um exemplo Enfim Acho até que o Vasco Tem que primeiro Se definir como time Um time que o torcedor Possa dizer O time é esse E aí então O Vasco pode ter alguma esperança De fugir desse rebaixamento O Madson voltou para o campo E o Vasco praticamente Terminando Exatamente isso que eu ia falar Luiz O Madson Continua em campo Mas mancando muito Sem a menor condição De jogar E o Vasco tem essa falta Para ser cobrada Com o Pedrinho 45 Vamos a 40 E tem jogo ainda O Pedrinho bate muito bem De qualquer posição Ali à frente do gol Mesmo ele sendo canhoto Não precisa ser necessariamente Pela direita não O goleiro Fernando botou a barreira Protegendo o canto direito dele O Pedrinho foi para a bola Preferiu rolar para o chute Do Edmundo A bola vai pela linha de fundo O Heber Roberto Lopes Está agilizando o recomeço De jogo O Edmundo chutou Em oitavo Está ali com 29 pontos O Vasco tem 26 Jogo em São Januário A luta contra o rebaixamento De todos os campeonatos Desde a inscrição Dos pontos corridos É sem dúvida Mais equilibrada Outro jogo de 6 pontos Para o Vasco E o juiz Vai marcar Que falta Do Léo Oliveira Sobre o Pedrinho Aí é numa posição Mais adequada Para o Pedrinho Falta do Léo Oliveira Sobre o Pedrinho Foi né Renato Bem marcado Pedrinho vai para a cobrança 47 minutos Com duas faltas seguidas Marcadas E todo o tempo Que se perde Aliás O fundamento falta É aquele que tira Mais tempo efetivo Do jogo Só nessa partida Foram 17 minutos Perdidos Em função da demora Da reposição de bola Nas faltas Pedrinho vai para a cobrança O Vasco pode diminuir Autorizado O Pedrinho Capricha Pedrinho Pé esquerdo na bola Pela linha de fundo A cobrança do Pedrinho Mais uma vez No momento Em que Eber Roberto Lopes Apita Fim de jogo No empatingão O Fluminense A lanterna O Ipatinga Sobe para a 17ª E o Vasco Cai para a 18ª Posição Mas a liderança Do Palmeiras A liderança Do Palmeiras Do Campeonato Brasileiro Está em jogo Palmeiras Jogando contra o Náutico Kleber Machado